Tranquei a porta, mandei avisar que chegou tarde Tô sem resposta sobre aquela nossa mensagem A ansiedade é o que sinto quando pensa em nós Às vezes escuto teus áudios pra ouvir tua voz Lembro de todas as promessas que já te fiz Daquele papo que te deixou mais feliz Mas eu não posso, não posso cumprir tudo que prometi Distância chegou e te levo pra longe de mim Também entendo a diferença entre nós Não somos culpados por precisar se despedir Não somos culpados e o nosso passado Não quis esculpe o nosso presente Quem sabe no futuro a gente se encontre Que seja de uma forma diferente Não travo no tempo, sigo em frente Tempo vale ouro, não posso parar Seria mentira se eu falar que não penso Pensando em você eu vim parar no bar Talvez volte pra casa acompanhado Mas logo em seguida voltando a pensar Nosso rolê foi alguém comparável E se eu tenho respeito não vou comparar Que desejo o melhor dessa vida O mundo é pequeno pra quem sabe amar Que desejo o melhor minha linda Falando em desejo meu é te beijar Olha o pirra do love song ai ó Não esquece de dar um...